Américana de Mauro Minha da Anáquia, Brasil Abaixou do Rio de Janeiro Abaixou salário de Ravina Cadê a nossa gente combina Lá atrás do Congresso Nacional E aos pontos que constamam E aos pontos que constamam O Jornal Nacional E os pais mandaram e tudo bem O Jornal Nacional Minha da Anáquia, Brasil Minha da Anáquia, Brasil Meu namoradinho da URBAN Quanto põe torturas no DOI Repressão pelo todo o dia no mal Ordem do Congresso Nacional Ordem do Congresso Nacional Tchau, tchau. 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 Tchau.